Jornal Enfoque Manhã de Notícias Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias desta quinta-feira, 2 de dezembro. E agora, neste bloco, nós vamos entrevistar o médico infectologista Marcos Caseiro, falando sobre o Covid, a nova cepa, enfim, todos os cuidados que a população deve ter. Mas antes de ouvirmos o especialista Marcos Caseiro, professor de medicina, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. A frente fria foi embora lá para o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas tem aí uma zona de convergência que pega desde o norte até o sudeste e os efeitos residuais da frente fria são carregados para o continente até a faixa leste de São Paulo pelo centro de alta pressão, que tem ar frio, joga ventos e umidade para o litoral de São Paulo. E onde a Serra do Mar se aproxima bem das praias, fica mais nublado. Tem períodos de melhoria. Tem sol em alguns momentos, mais em outros lugares que a Serra fica longe da praia, menos em outros lugares onde a Serra do Mar avança em direção ao mar. Situação de nebulosidade variável, umidade. E a tarde pode dar até uma chuva na Serra do Mar e suas proximidades também em algumas praias de São Paulo. Temperatura 25, 26 graus no máximo. Na capital também. E no interior do estado, nada disso. Muito sol, calor, 30 a 32 graus. E pode chover à tarde no interior, mais para o norte e para o oeste paulista. Grande abraço a todos! Muito bem, muito obrigado, colega jornalista Celso Verniz. E sempre muito preciso nas suas previsões. E agora vamos conversar com o médico, o infectologista, professor Marcos Caseiro. Bom dia, doutor Caseiro. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Bom dia. Como é que vai você? Tudo bem? Prazer em falar com vocês aí, com todos. Viu? Eu estava ouvindo aqui as notícias da cachaça. Da cachaça. É muito interessante, né? A cachaça... A Mariana é uma especialista nisso, é uma estudiosa da cachaça. Mas, doutor Marcos, o tema agora, evidentemente, é mais sério. É a questão do Covid, da saúde. Eu queria iniciar esse bate-papo, doutor Marcos, falando sobre a nova cepa. E a grande dúvida que aparece, que surge entre os especialistas, é com relação à transmissibilidade dessa nova cepa, a letalidade e a eficácia da vacina contra essa nova cepa, a Omicron, que está chegando agora com tanta força no mundo inteiro, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Então, veja só, algumas coisas, de cara, elas chamam a nossa atenção. Primeiro, é uma variedade, é uma variante, quer dizer, é uma cepa mutante, que de cara tem quase 34 mutações nos aminoácidos, quer dizer, na região da espícula, da spike do vírus, que significa o quê? É uma mudança muito significativa naquela área do vírus, por onde ele se fixa no receptor da nossa célula. É importante a gente entender que essa ideia, essa espícula, o spike, ela se fixa no receptor através de forças eletrostáticas. Então, aquilo é formado por aminoácidos, com polaridade positiva, negativa, neutra. Então, modificações nesses aminoácidos modificam a atração ao receptor. E, consequentemente, os anticorpos que nós produzimos, eles são anticorpos que neutralizam justamente essa região. Por que que eles neutralizam? O anticorpo se fixa ali e impede o vírus de se fixar nos receptores da nossa célula. Então, de cara chama a atenção que a Organização Mundial de Saúde rapidamente pôs essa cepa como uma cepa de preocupação. Em nenhum momento eles fizeram isso nessa rapidez. Claramente, nós temos evidências de uma capacidade de transmissão muito grande. Muito grande. Então, isso nós não temos dúvida, né? Tá. Já foi detectada praticamente no mundo inteiro, aqui em São Paulo. É, pois é. Então, é um vírus que tem uma capacidade de disseminação de transmissão assustadoramente alta. A Delta já tinha essa característica, né? Era um vírus... Essa é maior. Agora, as duas perguntas subsequentes nós não temos a resposta. Nós precisamos de umas duas semanas para... Os dados iniciais aparentemente mostram que ele é um vírus que causa uma doença mais sintomática. Os indivíduos, os que apresentam doença, têm um quadro de um cansaço extremo, aqueles que apresentam, né? Mas não é uma cepa que aparentemente leve a uma maior letalidade como essas outras cepas. Então, veja, a questão dele, se ela mata mais, se ela causa casos mais graves, nós não temos ainda essa absoluta certeza. Muito bem. E se as vacinas trazem algum nível de proteção, nós já temos dados correndo, certamente, até o final dessa semana, semana que vem, né? Rapidamente, esses laboratórios passaram a testar o soro de indivíduos vacinados para ver se eles conseguem neutralizar esses vírus. Ou seja, em breve teremos essa notícia a respeito da eficácia da vacina, né, doutor Caseiro? Agora, doutor Caseiro, deixa eu aproveitar aqui. Ontem, nós tivemos a oportunidade de entrevistar direto de Mianmar o doutor Fábio Mesquita, que aproveitou até para lhe mandar um grande abraço. O Marcos é um querido amigo, então estou aqui sendo portador desse abraço que nos foi encaminhado ao senhor pelo doutor Fábio Mesquita, que falava ontem no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, né? Ele até abordou a questão, até a entrevista que o senhor concedeu para o Jornal da Tribuna ontem, dando conta sobre um comprimido apenas para os pacientes, desde que a carga viral do paciente seja indetectável, no caso do paciente com HIV, né? Então, falávamos sobre isso com ele e ele aproveitou a oportunidade para lhe mandar um grande abraço, viu, doutor? Então, o Fábio é uma figura fabulosa, a gente sempre está se falando aí, é um baita pesquisador, está justamente na origem da formação dos primeiros serviços, do pioneiro aqui na nossa cidade, lá em 1987, como o Santos organizou o primeiro serviço municipal de tratamento, que era o CRAIDS, né? Que está até hoje lá e eu trabalho até hoje, exatamente há 15 anos eu trabalho nesse serviço, que eu sei de referenciais e por muitos anos nós trabalhamos muito, né? Um serviço que foi pioneiro em todo. Todas as políticas de AIDS que saíram do nosso país tiveram origem aqui em Santos, todas. as leis de obrigatoriedade para HIV em gestante, a questão de redução de danos, a distribuição gratuita de antirretroviral, antirretroviral para gestante, tudo começou aqui em Santos e posteriormente foram encampadas pelo Ministério da Saúde. Então, puta, muito legal. O Fabião, eu tenho certeza que todos que estiveram presente ontem aqui puderam se deleitar com um grande pesquisador, além de uma grande figura humana que é o Fabio, né? Sem dúvida. E representante da OMS lá em Mianmar, né? Representante da Organização Mundial de Saúde nessa luta que, como ele diz, não termina com relação ao HIV. 37 milhões de pessoas no mundo inteiro ainda estão infectadas. Enfim, é uma luta permanente. Mas ele até abordou a questão desse avanço de um comprimido só para o paciente cuja carga viral seja indetectável, que é, sem dúvida nenhuma, um avanço extraordinário, considerando-se que, inicialmente, né, doutor Marcos, as pessoas tomavam 15, 16 comprimidos todo dia, com uma série de ocorrências, de consequências, enfim. Então, um grande avanço e isso foi tratado no programa de hoje. Não é, Fernando? Exatamente. E o doutor Fábio, até pegando esse gancho, né, a gente abordou também, essa situação que os países estão fechando os aeroportos para países, agora Angola, por exemplo, e até um voo inaugural, né, de uma ligação Angola-Brasil, efetivamente, né, de uma frequência maior, que teve até uma discussão aí diplomática nesse sentido. E a gente percebe também, e isso a própria diretora-geral da Unaids, ela comentou que estamos vivendo o apartado das vacinas. E os números estão aí para mostrar exatamente isso, né, enquanto nós, né, alguns países, por exemplo, tem um indicadores altíssimos de vacinas, a gente fez um levantamento dos 20 países no mundo menos vacinados, 17 estão na África, né. Existe situação de um país, eu não me lembro agora, são 8 por cada 100 mil habitantes vacinados, 8 habitantes por cada 100 mil vacinados. Professor, a gente está vendo, eu sou também especialista na área da AIDS, estamos vendo o mesmo problema em relação à AIDS, em relação à Covid, que as autoridades mundiais esquecem que vivemos num país globalizado, onde as coisas, há o deslocamento natural das pessoas, isso está acontecendo novamente, esse preconceito novamente em relação à África, até porque a gente sabe que já existem outras variantes já descobertas em outros países, Holanda, enfim, na Europa, nos próprios Estados Unidos, enfim, e só são fechados os aeroportos, né, a passagem desta população vinda da África, por exemplo, e até turistas que estão lá. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, professor. Então, o paralelo é total, né, por exemplo, vocês sabem que, por exemplo, a origem do HIV claramente é fruto de um vírus recombinante, que surgiu ali provavelmente numa região fronteirista entre os camarões, a República Democrática do Pongo, mas essas origens datam mais ou menos do HIV, de 1914, por aí, que teve evidências que esse vírus passou a circular em humanos a partir de 1914. E foi se expandindo lentamente. E o que é importante é que essa expansão, ela tem uma forte determinação de um processo colonialista africano dos mais brutais que se tem notícia. Eu vou passar minha vida, eu devo estar defendendo minha livre docência aí nos próximos meses, e que eu trabalho muito com essa questão da origem do HIV, saiba que nós tivemos um rei chamado Leopoldo I, que era um belga, que foi responsável pela comunização do antigo Congo belga, hoje a República Democrática do Congo, que estourou uma das situações mais terríveis. Eu considero ele o maior genocida da história da humanidade. Na verdade, você matou mais de 10 milhões de negros, negros tinham que entrar na selva para pegar borracha, se não trouxesse a quantidade de borracha, ele recepava as mãos dessas pessoas. Meu Deus, eu sei o que é. Amplamente discutido. Então, a África foi absolutamente espoliada, há 300 anos, tirando negros de lá por conta da escravidão. E, obviamente, depois que espoliaram o continente africano, ao máximo, deixaram, obviamente, ao léu a partir do momento dessas independências africanas. Você veja no HIV, você pega países como Botsuana, que é acima da África do Sul. Onde essa cepa foi descrita inicialmente, 37%. O número não é... 37% da população adulta está infectada pelo HIV. África do Sul, 21%. No nosso país, a gente fala em 0,5% e olha o tamanho do problema. Então, veja a questão do HIV. E na questão do Covid, é a mesma coisa. A África do Sul não tinha chegado a 20% da população vacinada. Você pega países como Uganda, não chegou a 1%. Então, esse vírus vem ensinar o mundo que, se nós não vacinávamos o mundo inteiro, e se a gente não garantir vacina para os países mais pobres em desenvolvimento, esse vírus continuará circulando lá, produzindo mutantes que, por sua vez, voltarão para esses países mais ricos. que a gente vai ficar o tempo inteiro como gato, correndo atrás do rabo. Então, ou a gente vacina, é uma proposta coletiva. Ou vacinamos todo mundo, ou esse vírus não deixará de circular o surgimento de cepas, né, cada vez mais variantes, diferentes, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Muito bem, doutor Marcos. Doutor Marcos, nós recebemos muitas perguntas, solicitações de amigos e internautas. E uma delas faz referência à terceira dose. Em primeiro lugar, havia a orientação de que só se deveria tomar a terceira dose após seis meses da segunda dose. Agora, isso caiu para cinco meses. Pergunta inicial. Essa redução de seis para cinco meses é correta? É adequada? Deve ser obedecida pelos cidadãos? Não, deve sim. É assim. Essa é uma das questões, né, você veja que em quantos países é desenvolvido, eles estão falando em terceira dose, a gente está tentando garantir... A primeira dose lá na África. que são países da África, né? Veja que mundo que a gente vive. De qualquer maneira, os dados são inequívocos, viu, Oscar? Os dados são inequívocos. Os anticorpos declinam muito a partir do quinto mês. Não há dúvida. E eles declinam mais quanto mais aumenta a idade. A partir de 60 anos, esses anticorpos declinam muito a partir do quarto, quinto mês. Então, o reforço é absolutamente necessário. A pergunta é, será que nós vamos ter que fazer um outro reforço? Obviamente, a gente está monitorando essas pessoas que estão vacinadas e essas informações vão sendo geradas concomitantemente ao andamento da epidemia, né? Muito bem. Ou da pandemia. Mas ele é absolutamente correto. No quinto mês, né, que a determinação atual do Ministério tem que fazer o reforço, eu enfatizo, principalmente pessoas acima de 60 anos. No dia desses, doutor Marcos, nós entrevistamos, tivemos o privilégio de entrevistar mais uma vez o professor Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa. E ele levantou uma hipótese que eu gostaria de ouvi-lo agora a respeito do seguinte, ainda sobre terceira dose, que no caso de Santos e do Brasil, enfim, estão sendo aplicadas as vacinas da Pfizer, preferencialmente, né, até onde se sabe. E o doutor Vecina colocava o seguinte, que em pessoas alérgicas pode haver uma reação com relação à Pfizer. Eu queria a sua opinião a respeito disso e o que as pessoas que sofrem de algum tipo de alergia devem fazer se tiverem que tomar a Pfizer como terceira dose, sobretudo as pessoas de mais idade. Os dados de alergia aqui que foram demonstrados são mínimos, são em pessoas altamente alérgicas, por exemplo, no continente europeu e nos Estados Unidos que costumam andar com adrenalina, porque são pessoas altamente alérgicas. Nós não tivemos isso aqui. A grande questão é muito simples, a recomendação pela portaria do Ministério, e aí eu acho que eu não quero ter uma divergência, muitos pesquisadores divergem um pouco nisso, a vacina Pfizer é uma vacina de terceira geração, é uma vacina que tem uma capacidade de induzir de corpos de cinco a seis vezes maior do que a própria doença. Quer dizer, ela é uma vacina muito potente, muito inovadora. Muito bem. A alergia é de alguns componentes que justamente ajudam a transportar o RNA mensageiro, que é o tal pegulado e tal. Mas isso é muito pouco frequente. Agora, a recomendação que eu acho acertada é que as pessoas façam a intercambiabilidade da vacina. Por exemplo, quem tomou Coronavac, do meu ponto de vista, que é a recomendação do Ministério. E aí, eu concordo pela primeira vez com o Ministério. Por exemplo, as pessoas façam preferencialmente o reforço com a Pfizer. não estendam a Pfizer que elas façam ou com o vetor viral, o AstraZeneca ou o Janssen. Tá certo. Mesmo aqueles que já tomaram, por exemplo, a AstraZeneca podem fazer o reforço na hipótese de não ter a Pfizer com a mesma AstraZeneca. Sem problema. Publicado isso já, a publicação, por exemplo, na Espanha, um enorme corte de pessoas que tomaram a AstraZeneca fizeram o reforço com a Pfizer. Isso aumenta em muito, até 150 vezes a produção de anticoros. Muito bem. Só o Sarspawn, acho que está claro. Só São Paulo tem recomendado fazer o reforço com a Coronavac. No Brasil inteiro segue a norma do Ministério. O Ministério. O ideal é a Pfizer. É que o Dr. Gonzalo levantava a seguinte possibilidade para pessoas alérgicas avisarem no posto de saúde que são alérgicas para que o posto de saúde fique mais ou menos informado e que se houver uma reação, ele diz que a reação se dá em 10, 15 minutos após a aplicação da vacina. Então, para que a pessoa fique mais ou menos atenta a isso e se comunicá-la ao posto de saúde. Olha, eu tenho uma certa alergia, enfim, para que a pessoa possa tomar qualquer providência, já que aconteceu o caso de choque anafilático e tal. É isso aí. Está certo? Tiveram que tomar aquela epinefrina, que chama? Epinefrina. Adrenalina. 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 Faz o edema, então o antídoto é o que eu tive. É adrenalina. você tem pacientes alérgicos que andam com essa epinefrina, são pacientes multiplicamente alérgicos. Muito bem. Muito bem. Doutor Marques, eu preciso fazer um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida porque o Fernando tem aqui uma série de perguntas para o senhor, dos amigos internos. Quando o senhor participa, você sabe que o número de perguntas é enorme. Voltamos já, doutor Marques. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27 Um novo conceito em Marina A felicidade dá pra ver por aí em um olhar um sorriso até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte basta querer. Por isso é importante cuidar do seu olhar assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa oftalmologia a gente entende de olhar. Rádio, TV, internet e jornal o grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta quinta-feira 2 de dezembro e hoje entrevistando o médico infectologista professor de medicina Marcos Caseiro. E o Fernando agora tem várias perguntas aí de amigos internautas. Algumas participações. Agradecer o Paulo Eduardo Costa sempre se manifestando, agradecendo a sua presença e participação, sempre uma audiência qualificada. O Aldo Neto gostou muito também da pauta da cachaça, que nem o Paulo Eduardo Costa falou que ela desce redondo, a entrevista desceu redondo, enfim, alguns internautas. doutor, são duas questões, pegando um pouco o gancho do bloco anterior, o estado de São Paulo disse que é o único que ainda aplica a Coronavac nesse sentido. Gostaria de saber, as pessoas que tomaram com a dose de reforço a Coronavac, motivo de preocupação, doutor, elas também têm que seguir aí os cinco meses ou só acha que no caso da Coronavac tem que ser um tempo mais curto para tomar provavelmente uma outra dose de reforço se for necessária. Outra questão também, por exemplo, como é que ficaram as discussões de transferência de tecnologia para a fabricação das vacinas, tanto das grandes marcas aqui, tanto para a Fiocruz como também para o Instituto Butantan. O senhor tem conhecimento como é que está esse processo? Parece que não se falou mais nada sobre isso daí, esse processo de transferência de conhecimento, tecnologia para poder produzir as vacinas, efetivamente. São essas duas questões, depois a gente volta a falar que assuntos não faltam também sobre esse tema. A primeira questão é assim, quem fez a terceira dose, seja lá com qual que fez, existem dados agora, na verdade, os dados da Coronavac, que eu sou um fervoroso defensor, eu acho que ela foi uma vacina fundamental, ela que iniciou o processo, se não fosse ela, nós tínhamos atrasado e muito, e muito o início do processo de imunização, então ela foi absolutamente fundamental. Agora, a questão é que você tem vacinas mais modernas, com maior capacidade imunogênica, essa é a situação que nós temos. E nesse sentido, a ciência vai andando, a gente tem que seguir esses conhecimentos que saem. Então, a princípio, quem tomou a terceira dose, está tranquilo. nós vamos ter dado agora, eu estou colhendo o sangue do meu estudo no Guilherme Alva, de pessoas que tomaram a terceira dose, inclusive para a Coronavac, e nós vamos ter mais informações sobre isso. Existe uma publicação chinesa mostrando que quem toma o reforço aumenta muito a produção de anticorpos. Então, a princípio, você tem proteção, sim. Essa é uma questão. A questão da transferência de tecnologia é uma grande questão, veja só. Até onde eu tenho informação, isso não aconteceu. O Brasil, inclusive, por exemplo, na questão do Butantan, o Butantan conseguiu estar trabalhando numa vacina que se chama Butanvac. Butanvac é uma vacina que foi desenvolvida pelo Peter Palesi, aliás, um cara que eu fiz o meu pós-doutorado foi lá na Universidade de Washington, e ele desenvolveu uma vacina que ele, um vírus chamado Newswalk que se replica bem em ovo. E o Butantan tem uma enorme tecnologia de produção. A gente produz a vacina da gripe todo ano, 80 milhões de doses em ovo. E essa vacina ela se replica em ovo. Então, seria fabuloso porque a gente já tem a tecnologia e a gente poderia dar... A gente tem um estudo rolando que nós devemos ter os dados provavelmente até fevereiro dessa vacina chamada Butanvac. A grande questão que a gente tem é justamente essa transferência de tecnologia que tem que ser para o mundo inteiro. Os países desenvolverem... Mas isso o Brasil tem que ficar em alerta porque essa não será a última epidemia, não. A pergunta será quando? Será a próxima. Será a próxima. Nós temos que ter tecnologia para estar preparado para isso, né? Sem dúvida. Doutor Caseiro, veja, há uma série de dúvidas nas pessoas em razão dessa nova cepa da Omicron com relação ao procedimento a ser adotado daqui por diante. São Paulo anunciou que a partir do dia 11 deste mês aboliria o uso de máscaras em locais de grandes concentrações, enfim, mas já estão repensando essa possibilidade. Festas de Réveillon que já estavam marcadas, anunciadas, começam a ser revistas. o mesmo vale para o carnaval, muitas cidades estão suspendendo e cancelando essa festividade, outras ainda estão em dúvida. Enfim, pergunto ao senhor, o que fazer diante desse atual momento? Como as pessoas devem proceder, devem continuar se cuidando, usando máscaras, cumprindo, afinal, todo o protocolo sanitário exigido e adequado? Bom, veja só, Francisco, eu não tenho a menor dúvida disso, veja, nós estamos tendo 300 mortes por dia, caiu para 200, a média, veja, 200, 300 mortes por dia, tivemos uma queda no fim de semana, no fim de semana geralmente cai para 50, é, esse é um número muito alto, pessoal, não dá para as pessoas acharem que isso é normal, 300, qual a doença que você conheceu na história das nossas vidas aqui que se morria 300 pessoas todos os dias? Sim. Então, nós ainda não estamos nessa transição, comunidade que as pessoas gostariam que nós tivéssemos, né? E eu acho que o surgimento dessa Omicron aí, ela vem trazer e fala assim, olha, vamos com calma, eu acho que não dá nem para pensar de falar em carnaval nesse momento, eu tenho certeza que o governo vai rever essa posição, veja, óbvio que em ambientes abertos, na praia, você pode até dispensar eventualmente a máscara, mas assim, em ambientes confinados, fechados, onde tem circulação de pessoas, é impossível nesse momento falar, a máscara protege cerca de 90, 93% contra a infecção pelo coronavírus, então, é fundamental que a gente continue vacinando a população e utilizando máscara e, secundariamente, o álcool gel, mas é importante também. Claro, muito bem, Fernando. Então, dentro dessa linha, doutor, é assim, falam muito do carnaval, foi até uma sugestão, a gente está em discussão, pelo carnaval de rua aqui em Santos, vetado, o Guarujá já cancelou os desfiles carnavalescos, Santos ainda não tomou qualquer posição sobre esse assunto, mas aí, obviamente, os amantes do carnaval colocam, e os shows que ocorrem em lugares fechados, a gente já está vendo aí, sexta-feira vai ter show aí, famoso aí, no novo centro de convenções, que são ambientes fechados, e já vendendo ingressos, a gente vê aqueles lambilambes que poluem as ruas da cidade aí, com shows, eventos, tudo certinho, sua análise sobre esse assunto especificamente, que aí sim, aí são ambientes mais complexos ainda, que são ambientes fechados, o senhor acha que isso daí tem que, nesse momento, recuar aí, nesse sentido, a prefeitura tem que tomar uma posição em relação a isso? Você avança mais nisso, não é meu caro? Por exemplo, já está circulando esses cruzeiros de navios, existem duas questões importantes, que é fundamental, eu estava falando isso, mas as pessoas só de ônibus trabalhavam, eu quero crer que estão indo de mastra, utilizando mastra, as pessoas tem que ir de uma maneira para parar, eu fico perguntando aqui, será que as pessoas num carnaval vão ficar o tempo inteiro utilizando mastra? Impossível, né? Essas festas em ambientes fechados, eu quero crer, como nós tivemos alguns eventos aqui, que tenha necessidade, obrigatoriedade, não só da comprovação vacinal, como se não fizerem todos, pelo menos por amestragem, a pesquisa do IPCR em orofaringe, é fundamental testagem, não tem sentido, né, a gente fazer testa, uma atividade que aglomere em ambientes fechados, certamente, isso é um foco, eu vou dizer um exemplo no ciclo, nós temos uma aula que eu dou, aula na faculdade de medicina aqui, que a gente está fazendo testagem a cada três dias de todo mundo, detectando três pessoas, três funcionários foram embora, as aulas rolaram tranquilamente esse semestre, eles foram fazer uma festa de três anos lá, fizeram uma festa, três contaminados, tiveram que suspender todas as aulas. Três alunos contaminados, é isso? Três alunos contaminados, suspenderam todas as aulas. Então, veja só, veja o que eu estou falando para você, não tem jeito, não é o momento para aglomerar, é impossível você ir para uma festa, uma festa desse tipo, de carnaval, você não tirar máscara para beber, para falar, é impossível, o carnaval com máscara o tempo inteiro, esquece, não é hora ainda, a gente nadou, nadou, não vamos desanimar, eu acho que em pouco tempo a gente vai sair dessa, mas nesse momento não dá para pensar. a propósito, doutor Marcos, e o passaporte vacinal? Isso se impõe com uma medida básica, no entanto, o governo resiste a isso. É, é absurdo. Veja só, Francisco, nós vacinamos a vida inteira, nós erradicamos a varíola da face da terra, nós erradicamos praticamente a poliomielite, muitos desses cadeirantes que nós conhecemos, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos teve poliomielite, andava numa cadeira de roda, com aquelas gotinhas, sempre nós acabamos a poliomielite, então é inacreditável, quer dizer, nós temos o maior calendário vacinal do Brasil, que é o PNI, no Programa Nacional de Imunização, é incrível, nesse momento, 2020, as pessoas ainda fazendo algum tipo de julgamento, discutindo a eficácia e a importância das vacinas. É um momento bastante diferente que a gente vive. Verdadeiramente, aliás, o Ministério da Saúde está recomendando dose de reforço da Janssen, o intervalo deve ser de dois a seis meses. A Janssen, que é dose única, agora já estão recomendando a dose de reforço. É outra medida que eu acho que é importante, essa medida, não, Dr. Marcos? Dizem que a proteção com uma dose de 64%, ela aumenta para 94% com a segunda dose. Então, todo mundo que tomou Janssen deve tomar a segunda dose e também, depois de cinco meses da segunda, deve fazer o reforço. Deve fazer o reforço, olha aí, mais uma informação importante. Fernando, algo mais? Sim, sim, duas questões, a gente falou, o senhor falou também sobre os cruzeiros marítimos, que a gente já começou, o Rio de Janeiro começa hoje, também os cruzeiros marítimos, ou seja, uma circulação maior de pessoas, e a gente percebe também uma pressão internacional para a chegada dos cruzeiros internacionais também aqui no Brasil. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto e o senhor, como infectologista, um tema polêmico que foi definido recentemente sobre a presença de animais na praia. Especialmente, tudo bem, que a prefeitura alegou que vai ter um grupo de estudo, que vai, inclusive, com o médico infectologista, no caso do Dr. Evaldo, não sei se o senhor também faz parte desse grupo, mas assim, só que na prática a gente está vendo que as pessoas já estão levando os animais na praia, normalmente, até pela falta de fiscalização. Eu gostaria de saber a sua opinião exatamente sobre esse tema aí, cachorro na praia, que é mais uma preocupação que as pessoas têm que ter sobre um assunto que até então já tinha sido resolvido lá atrás. isso aí muito claramente. Na questão dos cruzeiros, rapidamente, uma medida que foi tomada, além do indivíduo ter que apresentar o PCR até 72 horas antes de embarcar e ter a vacina, eles estão fazendo por amostragem coletas de cerca de 10% da população dentro do navio a cada três dias. Seria o ideal fazer de todos por uns dias. bom, mas algumas medidas que certamente ajudariam a gente detectar esses indivíduos. No que se refere a cachorro na praia, isso foi a minha tese de mestrado lá atrás, né? Na sequência de uma história que nós tivemos aqui, eu estudei muito essa doença, uma doença chamada larva migrans visceral e larva migrans cutânea. Nós temos duas larva migrans, né? E depois eu orientei uma aluna minha chamada Silvana Rocha que a gente fez um dos trabalhos mais fabulosos que tem publicado, inclusive serviço de orientação para o Conama, a uma enorme quantidade de estruturas parasitárias causando duas doenças. Uma é a larva migrans cutânea que é bicho geográfico e outra é a larva migrans visceral, uma doença grave em crianças que levam a situação de bronquospasmo, osinofria. Então, veja, eu particularmente sou radicalmente contra, eu acho que praia não é local de cachorro, porque os cachorros vão defecar, vão fazer magia, a quantidade de cachorro que existe hoje eles caminham na praia e fazendo cocô. Algumas pessoas são até bastante educadas, mas muitos não o são. Então, certamente, se transformará numa área de contaminação humana, não tenha dúvida. Doutor Marques, eu queria que o senhor fale, estamos já nos aproximando do final do programa, mas um tema que eu acho que é muito importante é a questão da vigilância genômica. Quando conseguiríamos ter esse tipo de vigilância, doutor Caseiro? Então, eu acho que uma das coisas que tem que acontecer de alguma maneira após essa ocorrência, eu vou dizer pra você, nós tivemos uma pandemia de peste bubônica no século XIII, no século XV uma pandemia que variu, lá no século XVIII nós tivemos uma pandemia de cólera e a partir do século Xenal tivemos algumas epidemias, uma grande pandemia da gripe espanhola, e assim vai. Só neste século, em 20 anos, nós tivemos oito pandemias, oito, em 20 anos tivemos oito pandemias, o SARS, o MERS, o SARS-CoV-2, o ebola, chikungunya, zika, bengue se expandindo, e assim, então, nós não tenhamos dúvida, isso chama-se transição epidemiológica, nós viveremos com uma maior quantidade de doenças de agravos a partir daqui. É fundamental é que o governo brasileiro trabalhe intensivamente em montar a semelhança do CDC de Atlanta, o Centro de Controle de Doenças, um grupo especializado para fazer essa monitoração genômica, certamente tem muitos vírus aguardando aí para se tornarem pandêmicos, teremos nos próximos anos, não tenham dúvida disso. Muito bem, doutor Marques, nós teríamos muito mais a conversar, mas uma pergunta se impõe como a última, prometo ao senhor que será a última, e tem a ver com eleições. Nós tivemos entrevistando recentemente o presidente do PT, o Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho, que foi prefeito do ABC, ministro, enfim, e ele nos disse aqui que o PT lançará diversos candidatos nas eleições do ano que vem e daqui menos de um ano, e entre os nomes apontados por ele está o seu, o doutor Marcos Caseiro como um forte candidato. Pergunta ao senhor, o senhor pretende disputar a eleição ano que vem e esse cargo seria de deputado à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa? Então, rapidamente assim, eu, aliás, eu me fico, até o senhor me lembro, eu sempre fui muito próximo do PT, participei lá naquela época quando tinha acabado de chegar em Santos do governo do David Capistrano, fui cuidando do programa de AIDS, depois nunca, nunca tive nenhum cargo de chefia, não é? e, na verdade, foi isso. E, recentemente, eu acho que sou muito mais ligado à esquerda que à direita, na verdade, essa filiação foi muito interessante porque, a partir dessa filiação, o secretário, esse menino que é o prefeito aí, que, aliás, eu fui coentador do mestrado dele, sempre me chamavam para discutir, inclusive, fechar, vamos discutir essa questão da praia, isso é fruto do meu trabalho. Sim, sim, eu até ia falar isso. Você é o maior especialista sobre esse assunto e não foi chamado? Eu tenho mais de 40 publicações sobre parasitógenos em praia e tal, eu tenho uma determinação cronoma que é fruto do meu trabalho, os caras falaram, putz, esse cientista aí, mas, infelizmente, esse é o pensamento dos caras, muito pobre, eu sinto muito. É uma possibilidade, eu tenho conversado com a minha mulher, eu tenho, na minha vida, eu fiz o meu mestrado, doutorado, meu pós-doutorado, estou caduando minha livre docência e estou com 58 anos, eu acho que é uma possibilidade de qualificar mais, talvez, essa questão, mas eu só estou pensando ainda, eu preciso convencer a minha mulher. Resolver em casa o problema primeiro, né? A minha mulher, que eu sou muito feliz aqui com ela, fico muito bem, eu obviamente tenho que, mas a princípio não tem nada, certamente serão os primeiros a saber, no momento que eu decidi alguma coisa, eu gravo a sua lembrança. Nós vamos aguardar, apenas uma lembrança, tão logo o senhor decida, por favor, entre em contato conosco para fazermos uma entrevista, aí sim, com o candidato Marcos Caseiro. Exatamente. Está certo, professor? Muito obrigado, viu, doutor Caseiro, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e, sobretudo, pelos seus esclarecimentos, sempre em grande valia para todos nós e para os nossos amigos internautas. Os agradecimentos do Fernando de Maria também. Sempre uma aula, né? Ah, sem dúvida. Sempre uma aula e essa observação, que eu acho que isso é fantástico, são 40 estudos, mestrado, referência, um assunto tão importante. Orientação. Orientação e esqueceram, né? Será? É um absurdo, né? É um absurdo. Não, e mais, deixa eu falar mais. Eu sou médico da prefeitura, porque é curso público, trabalho há 31 anos, atendo todo dia lá. Alguns médicos se citaram aí, não são médicos, mas isso faz parte. Infelizmente, isso é fruto de espíritos curtos, faz parte, né? Infelizmente, a gente vai avançar. Lamentavelmente. Eu falo pelo belo jornalismo que vocês fazem. Sou fã de vocês dois aí. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado, doutor Marcos Caseiro, mais uma vez, por essa entrevista. Obrigado, professor. de medicina Marcos Caseiro. Muito bem, Fernando. E assim, estamos chegando ao final da edição de hoje. Muito boa, valiosíssima para os nossos amigos internautas e para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Chico. Obrigado também aos nossos internautas. E a toda a equipe técnica, especialmente a você, internauta, pela participação, pela colaboração, pela audiência, pela atenção. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.